O Rio de Janeiro está mergulhado em um caos econômico, político e social jamais visto em sua história. Uma situação que atinge toda a população do Estado. Para entendermos melhor o que está acontecendo no Rio de Janeiro, recebemos no Conversa Pública desta semana o cientista político Paulo Bahia. Paulo, obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Eu que agradeço a TV Boas Novas por mais esse convite, um convívio sempre agradável. Como o Rio de Janeiro chegou nesse caos que está hoje? Nós tivemos uma crise sem precedentes no Estado do Rio de Janeiro. É uma crise que foi sendo gestada ao longo dos últimos anos. Eu tenho um marco para isso. Entre 1990, entre a eleição de 1990 e a eleição de 1994, nós tivemos uma renovação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em 1990, com a eleição dos jovens deputados representando o novo, representando novas propostas, foram eleitos o deputado Sérgio Cabral, o deputado Jorge Pisciani, o deputado Paulo Mello e alguns outros deputados que hoje compõem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esses deputados vinham com um discurso de modernização e de eficiência e de ética. E eles consolidam a sua chegada ao Legislativo na eleição de 1994. Em 1994, eles são reeleitos de maneira contundente, com votações expressivas, todos. E eles não só são eleitos, como eles conseguem a renovação completa da Assembleia Legislativa com a chegada de Sérgio Cabral à presidência da Assembleia Legislativa, a primeira vez em 1994. De lá para cá, você tem uma linha de continuidade que vai da primeira gestão do Sérgio Cabral, em 1994, como presidente da LERJ. Ele passa oito anos como presidente da LERJ, depois é substituído por Jorge Pisciani, depois substituído por Paulo Mello e depois substituído novamente por Jorge Pisciani. E Jorge Pisciani está no seu sexto mandato como presidente da LERJ. Portanto, um foco importante do poder carioca e fluminense foi constituído na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E esse foco, ele teve alguma contradição em 1994, 1998, com o governador Marcelo Alencar, mas a partir de 1998, na eleição de 1998, que o garotinho é eleito, esse foco de contradição e controvérsia desaparece. Então, você tem que os governos, a Assembleia se constituir, como esse foco que eu estou ressaltando, a partir de 1994 e se consolida com o eixo do poder, a partir de 1998, em harmonia com o poder executivo. É bom ressaltar que o governo garotinho tinha total integração com a Assembleia Legislativa, na época presidida por Jorge Pisciani. E Sérgio Cabral vai para o... Sérgio Cabral, ainda é Sérgio Cabral, depois Sérgio Cabral vai em 2002 para o Senado. Mas o eixo da Assembleia Legislativa passa a compor a nova fisionomia do Estado do Rio de Janeiro em termos de lógica política, de racionalidade política e, sobretudo, de concentração do poder. Então, nós temos que todos os poderes executivos, Garotinho, Benedita, Rosinha e Sérgio Cabral e, agora, Pesão, eles estão em sintonia com essa perspectiva. Portanto, temos algo de longo prazo. Temos algo de longo prazo que representou, num determinado momento, a renovação do espectro político do Estado do Rio de Janeiro. O que que acontece? Com a crise que está vindo à tona agora, que é uma crise não apenas de gestão do Estado, em que o Estado está falido pós-2014, mas uma crise de natureza ética e moral, que acompanha a crise nacional, mas que tem contornos dramáticos no Rio de Janeiro, nós ficamos numa situação sem alternativas. O Estado do Rio de Janeiro, hoje, não tem alternativas visíveis. Tudo que se fala é médio e longo prazo. Não temos saídas a curto prazo. O governo federal não está disposto a ajudar a curto prazo. Tem um plano de ajuste, plano de ajuste que só vai ter reflexos dentro de alguns anos, de imediato não tem. Portanto, a pergunta que todos me fazem é essa. Qual a alternativa? Não temos. Não temos uma alternativa, aquela alternativa que é mais dramática. Colocar os serviços em ordem. Os serviços de saúde, de segurança, de educação, de transporte. Todos os serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro e das cidades que compõem o Estado do Rio de Janeiro, com mais dramaticidade, as cidades da Baixada Fluminense e da cidade do Rio de Janeiro, em função da sua população, do seu enorme contingente populacional, estão em crise fadimentar. Os prefeitos encontram dificuldades, porque também não tem a infraestrutura do Estado funcionando, sobretudo naquilo que é função fundamental do Estado, que é a segurança pública. Então, isso fica num círculo vicioso, num círculo vicioso de ineficiência, de corrupção, de maus fluidos, podemos dizer assim, para não ficar rígidos na linguagem política. O fato é que a perspectiva do Rio de Janeiro é não ter perspectiva, o que é dramático falar isso, sobretudo com a audiência da TV Boas Novas. Mas nós não temos uma alternativa imediata. E eu não enxergo, como eu disse antes, eu não consigo enxergar de pronto para as necessidades que nós temos hoje, que é pagar os servidores em dia, que é pagar os prestadores de serviços, que é colocar os serviços em ordem que afetam a população. Eu estou falando de serviços de emergência hospitalar, eu estou falando de serviços de sinalização de trânsito, eu estou falando de iluminação pública, eu estou falando de uma série de elementos de coleta de lixo, elementos que são municipais e estaduais, e que tudo vai num efeito cascata, vai tudo sendo afetado. Então, a população do estado do Rio de Janeiro vive essa dramaticidade, dramaticidade em função da perspectiva de que, as informações que eu tenho do mundo econômico, é que a economia fluminense não está bem. E, portanto, a economia não estando bem, a capacidade de arrecadação também não vai bem. E sem arrecadação, nós não temos como o governo funcionar a curto prazo. Nós temos um problema de curtíssimo prazo. E é isto que vários colegas, professores de economia, professores de ciência política, pesquisadores, e os setores fluminenses, vêm exigindo de uma postura federativa, uma postura de responsabilidade federativa do governo federal. A médio e longo prazo, parece que está equacionado. Então, nós teremos, daqui a três, quatro anos, resultados com o leilão do pré-sal, teremos há três, quatro anos, se o país entra numa curva virtuosa de crescimento da produção, evidente que isso vai acontecer também em maior escala no Rio de Janeiro. Mas tudo é a médio e longo prazo. E o nosso drama não é para depois de amanhã, é para ontem. Então, esse drama que nós estamos vivendo para ontem é que faz com que o nível de esperança da população carioca e fluminense seja muito baixo. E a notícia que eu tenho também não é boa. É que o ciclo virtual, virtuoso, de mudança política não aparece no Estado do Rio de Janeiro. Nós temos um índice baixo de perspectiva de renovação e essa tragédia que eu estou traçando, ela se reflete numa perspectiva de elevado número de votos brancos, nulos e abstenção. Com os cálculos que eu tenho hoje, podemos chegar a 50% ou um índice maior para governador do Estado do Rio de Janeiro, podendo esse número aumentar para deputados estaduais e deputados federais. Mas, para o que nos interessa aqui, aumentar para deputados estaduais. Qual é a consequência desse não voto tão elevado? A consequência para esse não voto não elevado é a não renovação dos políticos, dos partidos políticos. Os atuais partidos, os atuais atores políticos, eles são beneficiados por essa situação de anomia social. Essa situação que faz com que o eleitor esteja tão desesperançado que ele não quer votar em ninguém. Portanto, ele rejeita a eleição. Ao rejeitar a eleição, diminui o colégio eleitoral e facilita a eleição dos que aí estão. Então, todos os nomes que estão aí hoje no noticiário são nomes fortes a continuar no poder legislativo e influenciando no poder executivo. A não ser que haja uma ruptura. Ruptura essa externa ao poder executivo e ao poder legislativo que é via Ministério Público e via Poder Judiciário. O que é muito traumático, porque isso rompe um ciclo democrático. Não que o Poder Judiciário não seja democrático, não é isso que eu quero dizer, mas é que interrompe a principal lógica da democracia, que é a renovação pelo voto. O voto naquilo que está expresso na Constituição e que é fundador das democracias no mundo ocidental. Em nome do povo, se exerce o poder e é pelo povo que se chega ao poder. Portanto, se o povo abre mão de escolher seus representantes, se o povo abre mão de eleger seus representantes, ele vai delegar a uma parcela menor da população e vai continuar na crise que nós estamos. Portanto, eu torço para estar errado na minha avaliação. Eu torço para que aconteça algo. Nós estamos agora no final de 2017 e eu torço para que 2018 tenha efetivamente um novo ano e que nos tragam esperanças reais de renovação no campo legislativo, assim como no campo executivo. A Lava Jato foi crucial para a queda de políticos até então inimagináveis no nosso Estado, não é? Exatamente. A Operação Lava Jato é um marco na política contemporânea brasileira porque mostra um poder absolutamente novo do Ministério Público, poder que se consagra na Constituição de 1988, mas que efetivamente se faz ver a partir da Operação Lava Jato. Uma postura nova do Poder Judiciário, são novos juízes, novos procuradores, fazendo com que a lei seja cumprida, não importando quem é que vai ser penalizado pela lei. Nós vivemos um processo de desigualdade jurídica. A Lava Jato impõe no seu ritmo um processo de igualdade jurídica, fazendo com que, pela primeira vez, a gente veja grandes empresários, políticos importantes e poderosos, na cadeia e pagando, não só na cadeia, porque a cadeia não é o melhor exemplo, mas respondendo judicialmente pelos seus ilícitos. E no Rio de Janeiro, a Operação Lava Jato foi mais contundente ainda do que a nível nacional, porque a Operação Lava Jato vai no cerne do poder estadual, na Assembleia Legislativa, no seu poder executivo e no Tribunal de Contas do Estado. Ao fazer isso, você tem o legislativo no foco, o executivo no foco. E esse foco revelador para a população do Estado do Rio de Janeiro de que as nossas questões não são apenas tributárias e financeiras. Há uma questão de má gestão e de má condução dos negócios públicos. Muitos falavam que, após a Copa e as Olimpíadas, o Rio de Janeiro ia mergulhar em um caos. Isso, de fato, aconteceu. Você acredita que esses jogos influenciaram na queda do Rio de Janeiro? Não. Os eventos não contribuíram para a queda do Rio de Janeiro. A experiência mundial que você tem com grandes eventos, inclusive no Rio de Janeiro, são que os grandes eventos puxam uma cadeia produtiva importante e elas têm um impacto produtivo em relação à cidade. O que aconteceu com os grandes eventos não foram os eventos em si, foi a gestão dos eventos. Então, portanto, as gestões dos eventos, como nós estamos vendo agora e não poderíamos ver antes, estamos vendo agora, graças à Operação Lava Jato, elas foram feitas de maneira incorreta, foram feitas de maneira desviante. E, ao ser feitas de maneira incorreta e desviante, nós temos um problema sério de superfatoramento em obras, de não desdobramento dos equipamentos esportivos aqui montados, do desdobramento de um calendário turístico. Nós temos uma série de elementos, mas que são questões de gestão, de desvio e de descontrole, sobretudo ética e moral. O Pesão está sendo acusado de vários crimes de corrupção. Você acredita que o impeachment dele é a solução? Olha, o pedido de impeachment de prisão não é novo, é antigo. Já vem desde que ele praticamente assumiu que ele vem com o pedido de impeachment e que a Assembleia Legislativa não acata nenhum desses pedidos de impeachment, pelo que eu expliquei antes, em função da íntima relação do Poder Legislativo com o Poder Executivo. O fato do impeachment em si não é a solução. O que seria importante seria uma mudança de prática. Eu acho difícil que o governador Pesão consiga sair da crise atual por suas próprias mãos e pés, ao mesmo tempo que eu não consigo enxergar que a sua substituição imediata possa trazer algum tipo de benefício. Então, nós estamos vivendo um teorema de uma equação complicada. Com ou sem, não temos alternativas. 2018 tem eleições no Estado. Quem tem mais chances de vencer o pleito? O principal pré-candidato é o Eduardo Paes. É o principal candidato. Se não acontecer nada com ele até esse final de 2017 e início de 2018, ele caminha para ser um pré-candidato importante. Nós temos outro pré-candidato que está se colocando, que é o Bernardinho, do vôlei, aparecendo com uma proposta de novo nome. O deputado Miro Teixeira, que é um antigo parlamentar da cidade do Rio de Janeiro, se colocando como nome. E o ex-ministro Celso Amorim, também se colocando como nome para a disputa. Todos os nomes, eles dependem de um desdobramento que nós vamos começar a assistir a partir de abril de 2018. De qualquer forma, a eleição do Rio de Janeiro é uma eleição que é um marco para o estado do Rio de Janeiro. Ela tem que representar uma ruptura com este bloco de práticas políticas que se estabeleceu a partir de 1994 e inaugurar um novo ciclo para que o estado do Rio de Janeiro efetivamente tenha alternativas e tenha viabilidade política e econômica. Independente de quem seja o vencedor das eleições, o cara que vai estar lá no Palácio Guanabara tem muitos desafios pela frente, né? O principal desafio é colocar os serviços por conta do estado em ordem, sobretudo a segurança. E com a segurança, investir fundamentalmente em captar para o estado do Rio de Janeiro um ciclo virtuoso de crescimento econômico. Porque sem um ciclo de crescimento econômico, você não tem como financiar as atividades de prestação de serviço. isso só será possível se a alérgica mudar o seu comportamento e se o novo governador que assume em 2019 tiver coragem de fazer uma cruzada cívica de transformação do estado do Rio de Janeiro, de reinvenção do estado do Rio de Janeiro. Esse é o desafio que qualquer um que assuma o governo do estado do Rio de Janeiro tem para 2019 em frente. Com tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, a população está muito desacreditada. Que palavras você tem para a população do Rio de Janeiro? É importante que a população não desista dos seus sentimentos, mas que alie a desesperança um pouco de confiança em si mesmo, de autoestima em si mesmo e do poder que cada um tem. O que está me assustando é que as pessoas estão abrindo mão da sua autoestima e apostando no vazio. Quando vota-se nulo, quando vota-se em branco, quando não se vai votar a abstenção, você abre mão de si mesmo e delega a um grupo pequeno. Portanto, cabe também a cada cidadão, a cada cidadã, a sociedade carioca e fluminense que está nos escutando nesse momento, assumir para si a crise. A crise não é só dos políticos, a crise é nossa, de cada um de nós e de todos nós ao mesmo tempo. Portanto, se nós tivermos um comportamento individual e coletivo que faça com que a crise seja nossa, nós vamos começar a enxergar alternativas para sair desse momento difícil que o Estado do Rio de Janeiro está. Você acredita que esses grandes políticos que foram presos têm chances de voltar à vida política? Sim, acredito que sim. Pelo que eu falei antes, não vejo oportunidade para eles em cargos que exijam muitos votos como majoritários, Senado ou Governo do Estado. Mas todos eles têm oportunidade de voltar como candidato a deputado estadual ou federal e essa é uma estratégia que eles estão adotando, porque como deputado estadual ou federal eles foram privilegiados. então eles estão buscando o próprio Pesão deve ser candidato a deputado federal com chance de ganhar. Essa questão é a mais dramática que a gente vive no Estado, pois eu não enxergo outros nomes capazes de substituí-los no momento. E com esses nomes nós teremos a continuidade da crise. Paulo, por favor, as suas considerações finais. Nós, para sairmos da crise, temos que tomar a crise como nossa. A crise não é deles, a crise é nossa. Se nós tomarmos a crise como nossa, nós vamos dar efetivamente a nossa contribuição para sair da crise. não podemos ficar só reclamando, mas temos que agir no sentido de facilitar a nossa própria vida. E facilitar a nossa própria vida é votar consciente, é votar em escolhas sólidas que façam com que haja um novo ciclo no Estado do Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal. Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri